Fala galera, Myconsoft na área trazendo pra vocês mais um Moj de MySameca, é isso mesmo galera, já para o que você tá fazendo, mano, já se inscreve no pessoal do canal, já inscreve no meu, já mete o dedão no like e quem tá participando desse vídeo é o nosso amigo Gali, mano, manda um salve pra rapaziada, Gali. E aí rapaziada, beleza, tranquilidade, como é que vocês estão? Na paz, na moral, na humilde, só sabedoria, tamo junto aí, mano, pra mais esse vídeo de MySameca, cara, aqui no canal do Myconsoft, bora se inscrever, sortar aquele like maroto já, hein rapaziada, o bagulho é louco, qual que é a meta de like hoje, Mycon? Hoje a meta é mil likes, mano, é mil likes, um casinho de like daquele modelo, rapaziada, cês viram a Thub, né, ô Gali, esse pessoal já deve ter vindo a Thub, mano, ele já deve ter vindo a Thub, mas antes de eu buscar o carro, mano, vou mandar um salve pro moleque aqui, mano, moleque compartilhou tudo lá no Face, mano, moleque zica do bagulho, vou mandar um salve pro Alonso Rodrigues, mano, Alonso Rodrigues, é isso mesmo, um salve pra você, maninho, tamo junto. Galera, quem entrar aqui, velho, é muito simples, vai lá, mano, no meu Face, aqui na descrição, pede pra adicionar, beleza, compartilha, fica avontes, que a vida é essa, né, não, Gali? Lógico que é, mano, o bagulho é louco, né, tiozão? É isso aí. Vou mostrar pra vocês nossa saveira, o surf, a nossa saveirinha, a nossa saveirinha, a nossa saveirinha surf é do mais summer car, né, velho? Olha, ô, velho, ficou chave, mano, ficou chave, ô, mano, se der um like, mano, um K de, se der um K de like aqui, mano, eu vou botar uma sonzeira nesse trem muito bonito, velho. Vai ficar legal, hein, vai ficar top, velho, vou botar um paredão, ô, mano, que pena que eu não consigo colocar aqui esse paredão que levanta, tá ligado? Você arrancou o banco já, Marcos, arrancou o banco dela? Arranquei, arranquei o banco, tá sem o banco, tá ligado? Agora sim, agora tá bonitão, hein. Mas tá muito chave, mas tá muito chave, agora você pode carregar a motinha pra tudo quanto é lugar, ô, Gali. É, agora dá pra dar um rolê na praia e tal, né, mano? Ah, mano, que isso, ô, mano, que, olha, velho, ô, mano, olha o style, mano, ficou estilosa demais, mano, ficou estilosa demais, mas tem que dar um rolê, né, mano, tem que dar um rolê, porque não pode falhar, não, tem que dar um rolê na bichona daquele modelo. Tem que dar um piano. Nossa, velho, ô, gente, eu vou deixar o link, viu, esse mod aqui vai sair link pra dar outro, pode ficar despreocupado, eu não vou spawnar à toa, né, ô, Gali? É, na rapaziada aí vai ficar oriçada, mano. Ah, vai fritar, uai, mano. O carro quer funcionar, não? Uai, Marcos, como assim, não quer ligar? Uai, pera aí. Aí, ligou. Aí, pô, cacete. Meu seu carro não liga, é engraçado, hein. Ué, mano, pra porra. Já tá até sem o cano de descarga. Ah, não, tá com o cano de descarga, não. Ó, mano, velho, pira pra você ver como é que o negócio tá, mano. Ah, nem, mano. Ó, dá pra cá. Tá, tá chavoso daquele modelo. Cê tá doido, velho. Eu já deixei o Carlinha morrer de emoção, mano. Aí sim, tio, aí que dá. Ô, mano, olha só, mano, que isso, velho. Olha, eu dei uma rebaixada nele, ô, 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 Gali. Ah. Maltrei, ficou ousado demais, mano. Cê tá doido. Ficou ousado? Cê tá doido, mano. Olha lá, coloquei a motinha lá atrás, fi, ó. Vou sair de fuga daquele modelo, ó. Ah, nem, mano. Aí sim, hein. Ô, mano, eu fico pensando com as VBS que eu fiz, mano. Como é que esse trem vai ficar, mano? Vai ficar top, hein, nessa Saverosca aí, mano. Vai ficar muito louco, mano. Nossa senhora, mano. Olha, velho. Que isso, mano. Olha. Esse carro aí ficou muito top, mano. Meu Deus do céu, você tá louco. Ficou muito da hora. Ficou rica. Galera, então, mano, já quer baixar também, velho, um K de like e eu vou colocar uma sonzeira nesse troço que cês vão ficar doido, mano. Um K de like. Eu quero um K, mano. Se tiver um K, eu faço a sonzeira, né, não, Gali? Rapidinho dá um K de like aí, velho. Só, rapaziada, aí, ó, se esforçar aí que dá um K de like facinho, velho. Pois é. Dá um K de like. Um K de like. Dá. Um K de like. Um K de like. É, um K de like aí, mano. Eu quero um K de like aí, galera. Meu Deus do céu, mano. Tô de cara, velho. Pô. Ficou muito bacana o mod, mano. Ficou muito bacana o mod. Nossa, velho. Tô de cara, velho. Ficou muito show mesmo. Eu arredondar aqui. Ficou da hora demais. Agora você pode levar a caixa de cerveja, pode lotar isso aqui de cerveja, você pode colocar uma toquinha, você pode andar de... Você pode colocar aqui um som, que eu vou colocar um sonzeira muito top aqui pra você escutar o pancadão. Ó, aí dá pra encher de caixa de cerveja aí atrás, hein? Dá, mano. Ô, louco. Dá pra encher até na tampa agora. Aí sim, mano. Dá pra encher até na tampa, mano. Nossa, mano. Eu tô muito feliz, velho, de sair um mod top assim, mano. De sair um mod bacana. Galera, vocês sabem que eu gosto de trazer o melhor pra vocês, né, mano? E tá ficando filé demais esses modzinhos, mano. Olha pra você ver. Que isso, mano. Não, vai rolar a print aqui agora, fi. Olha lá, ó. O horário... A hora da print, mano. A hora da print, ó. É isso aí. Quem viu o horário da print, posta lá na descrição que eu quero ver se você é o cara mesmo. É o cara duro. É. Os moleques ficam adivinhando, mano. O meu horário que eu tirei é a print, mano. É mesmo? É. Que da hora. Pode dar dica, né? O vídeo é bem curtinho mesmo. Galera, o Gali tá com o pretexto aí de hashtag 20k, mano. Bora lá ajudar ele. Tá aí na descrição o canal dele. Gali Mano Gamer. Vai lá, se inscreve. Dá aqui essa moral pra galera aí. Dá uma moral pra ele aí também, mano. E não se esquece do canal do restante também. Do Gui, do Madruga. Beleza? Ô, mano. Eu vou ficando por aqui. Beleza? O download tá na descrição. Pode ficar à vontade. Faz o que você quiser. E aí, chegando a um quilo de like aqui, nós vamos tá chegando a um quilo de like aqui. Eu vou tá botando uma sonzeira muito top nele. Beleza? Então, falou. É isso mesmo, né, ô, Gali? Quer mandar um salve? É isso aí, mano. Um salve pra rapaziada aí. Tamo junto, galera. Que Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima semana. É nóis. Sorta do like aí, mano. 1k de like aí, tá ligado? Pra botar aquela sonzeira marota no carro aí. Pra o bagulho ficar pesadão. E nós ouvir uns funk da... Bate a bunda no chão. Os bagulho aí é muito louco, né? É isso mesmo. Falou. Fui.